O DJ que vai te dar sarrada de vara Ela quer fazer amor, não pode me ver que chama De quatro eu boto forte, ela geme Ela toma comigo, é só um pente rala O pai aqui não ilude, as faixas rosas tá brotando Como sempre de costume Senta no poque, fica no foque Senta no poque, fica no foque Trouxe maconha, trouxe balinhas, piranha Me deixou o foque, senta no poque Trouxe maconha, trouxe balinhas, piranha Me deixou o foque, senta no poque Senta no poque, ai ai, fica no foque Senta, relaxa, vai Senta, relaxa Trava na vinha, capova da bura Capova da bura O DJ que vai te dar sarrada de vara Ela quer fazer amor, não pode me ver que chama De quatro eu boto forte, ela geme Ela toma comigo, é só um pente rala O pai aqui não ilude, as faixas rosas tá brotando Como sempre de costume Senta no poque, fica no foque Senta no poque, fica no foque Trouxe maconha, trouxe balinhas, piranha Me deixou o foque Senta no poque, fica no foque Trouxe maconha, trouxe balinhas, piranha Me deixou o foque, senta no foque Senta, relaxa, vai Senta, relaxa Trava na vinha, capova da bura Capova da buraca Capova da bura 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 Obrigado.